No dia 12 de maio, a UFSM realizou uma solenidade para a inauguração de importantes obras e contou com a presença do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Quero dizer, em primeiro lugar, que eu sou um devedor à escola pública. Eu estudei a minha vida toda em escola pública. Quando o senhor presidente da República me convidou e me desafiou a assumir essa função de ministro de Estado, somente a função já era um desafio muito grande, mas eu vim parar no MEC há exatamente uns 10 meses, no meio de uma crise, a maior crise humanitária nesses últimos anos que o mundo vive. Hoje, ser ministro da Educação não é brincadeira num país continental como o nosso, mas nós temos que trabalhar e caminhar, caminhar, tentando fazer o melhor para a educação brasileira. Esse é o meu compromisso. Eu quero que o senhor reitor e aquele que for sucedê-lo saiba que lá no MEC hoje nós temos um educador. Durante a cerimônia que foi transmitida pelo canal do YouTube da UFSM, o reitor Paulo Burman reforçou ao ministro e às autoridades presentes a atuação e importância da instituição. A UFSM, aos 61 anos de sua fundação, é a primeira universidade federal criada fora do eixo das capitais, constituída como um marco histórico para o desenvolvimento e para a interiorização do ensino superior no Brasil. Temos primado por acreditar no futuro melhor, com responsabilidade de uma gestão pública inovadora, de diálogo, democrática, inclusiva e planejada para o melhor investir os recursos públicos em nome da coletividade, a partir de um PDI e de um plano de gestão com metas e indicadores qualitativos e quantitativos. Esta multiversidade de todas, que aposta em políticas públicas para educação, ciência e tecnologia, é uma universidade pública de todas as ideologias, de todas as crenças, de todas as ideias, de todas as cores, de todos os gêneros e de todas as raças e etnias. Somos a décima universidade no mundo em produção científica, feita pelas mãos e cérebros de mulheres. Estamos entre as 300 universidades mais inclusivas do mundo e figuramos entre as 14 universidades melhores do Brasil. Ao mesmo tempo em que temos o maior e melhor programa de assistência estudantil da América Latina, somos a universidade mais empreendedora e inovadora do sul do Brasil. Temos um hospital universitário administrado pela Ibser, focado em ensino, pesquisa e extensão, inserido no sistema único de saúde, dando cobertura a uma população regional estimada em 2 milhões de pessoas. Duas das obras inauguradas fazem parte da parceria firmada entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e a UFSM e estão localizadas no Hospital Universitário de Santa Maria, sendo elas a nova central de UTIs, que contará com 62 leitos, e uma central de laboratórios. O Hospital Universitário é universitário. Ele tem, me permitam colocar, duas grandes entregas, que é ao paciente, que depende do SUS, qualidade e, principalmente, saúde. E aos nossos alunos, que ocorrem, tanto para a parte da graduação como para a parte da pós-graduação, há aquela questão que é muito importante, uma formação digna para multiplicar qualidade. É neste cenário, então, que nós vemos duas obras chegando ao seu final. O curso de medicina também teve 12 novas salas de aula inauguradas, com capacidade total para 720 alunos, 3 salas administrativas e um conjunto de sanitários. Outras obras inauguradas foram A Casa do Estudante de Cachoeira do Sul, com aproximadamente 1.947 m² A Casa do Estudante 2 de Palmeira das Missões, com aproximadamente 980 m² O Bloco 5 do Campus de Frederico Westphalen E a ampliação do Prédio 16B do Centro de Educação de Santa Maria E a próxima e a próxima É uma grande Ricão de Administration